É, senhores e senhoras, faltam poucos dias para a eleição e é uma pergunta, vai ter segundo turno? Os indecisos e a abstenção, será que muda o resultado? E é sobre isso que eu, Quintino Gomes Freire, quero falar, dar um papo com o Quintino especial, eleições de 2022, sem vinheta, vamos direto para o assunto. Bem, primeiro vamos dizer, cara, eu tô tenso, hein? Tô tenso, eleição é domingo, já não trabalho mais com política, só escrevo, né, falo do assunto, mas não trabalho diretamente com marketing político, mas vou dizer, cara, fico tenso, fico tenso, como no... por causa da dieta, por questões médicas, não posso comer, como eu comia antigamente, que era a forma que eu utilizava como escape, depois era o charuto e não consigo mais arrumar tanto, passei para a academia, hoje eu malhei que nem uma capivara raivosa, foram três horas na academia tentando relaxar, não consegui, fui infeliz no ato, mas vamos lá, né, porque eleição me deixa nervoso, assim, será quem vai entrar, eu fico procurando o Google Trends, ferramenta ótima, as pesquisas, as pesquisas, não pesquisa eleitoral, mas as pessoas começam a procurar sobre deputado federal, candidatos, nesse momento, né, é por isso que às vezes as pesquisas erram para senador, governador e presidente tendem a ser pesquisas que elas vão acertando, né, mas senador e deputado, elas erram bastante, porque esse momento, essa... hoje é quinta, né, sexta, sábado e domingo, decisivo. E aí eu quero primeiro falar dessa questão da... dos indecisos, por exemplo, senador, é 30%, 40%, mesma coisa, deputado, que essa é uma decisão, aí você pergunta, será que a André Siciliano, ou a mesma Clarissa, Garotinho, ou Molon, tem chances de passar? Tem, tem. É difícil, porque o Romário tá muito na frente, mas o Romário tá consolidado, ele é um candidato, tá com muito voto, é um candidato muito conhecido, ele é diferente do... César Maia, né, e Jandira Feghali, que foram candidatos que, nas eleições anteriores, César Maia, por duas vezes, tanto em 2018 quanto em 2014, ele tava na frente durante quase o da campanha e perde no final, é... não foi só em 2014, não, em 2014 ele tava... ele perde pro Romário e ele tava atrás quase o tempo todo. Foi em 2018 agora que ele perde pro Arolde, né, ele tava na frente do Arolde, e teve uma eleição, foi anterior em 2010, que ele tava na... assim, ele tava na frente do Crivella e tudo, e perde, acho que ele fica em terceiro ou quarto, perde no final também, e teve uma eleição anterior a essa, que tinha Jandira e Dornelis, Jandira na frente quase todo o tempo, e Dornelis, ele vira no último dia, assim, foi uma virada histórica, é... um candidato com a máquina na mão, na época, e um bom candidato, o Dornelis é ainda uma pessoa que conhecia o Estado como ninguém. Isso lembra muito o... o André Siciliano. O André Siciliano não é um Dornelis, tá? Ninguém mais vai ser um Dornelis. É... Muita gente não sabe quem é o Dornelis, porque... Ele foi vice-governador do Pesão, mas já não tava mais no seu epigeu, né? Ele já tem uma certa idade, já passou dos 80, né? Ele foi... assim, foi ligado a Getúlio Vargas, pra você ver a história dele. Então, ele passou por muita parte da história do Brasil. É... e ele conhecia, conhecia o Estado da Guanabara e o Estado do Rio. Então, é... O Siciliano não é um Dornelis, é claro, não vai ter outra figura. Como não é um pisciano, o pisciano também conhecia bastante do Estado do Rio. Mas, ainda assim, ele pode virar. Ele tá com 5%, eu não sei, hoje vai... hoje começa, tem pesquisas... Vai ter data folha, vai... Mais tarde, vamos ver se tem um movimento que consiga surgir e mostrar que ele tem potencial. Acho difícil, mas aí você tem esse jogo da abstenção, do... A abstenção, ela é prejudicial a Romário. Por exemplo, que o Romário tem... o voto dele tem entre os mais pobres. É... o eleitor mais pobre é um eleitor que não vai votar. Tanto que hoje, Eduardo Paes disse que vai liberar BRTs de graça. Por que Eduardo Paes tá votando BRTs de graça? Porque o eleitor do Lula, o candidato que ele apoia, está entre os mais pobres. Então, pra ajudar o Lula, ele... e ajuda o Cláudio Castro também. É... ônibus de graça. O Eduardo Paes, ele não quer... ele... Pra ele é melhor que o Cláudio Castro vença o primeiro turno, por exemplo. Que tem um frejo forte pra 2024, né? Um frejo forte de 2024. É prejudicial pro projeto de reeleição dele. Então, é... Nada na política... O presidente tá pensando na democracia, pra ter uma melhor votação, não. Não vamos nos enganar. É... Seria bobeira pensar que o Eduardo Paes virou um democrata... De uma hora pra outra, de tal forma. Não, ele não é... Ele é uma figura política clássica. Então, assim, a abstenção no Rio é boa pro Cláudio Castro? É boa pro presidente Jair Bolsonaro? É... Desculpa. A abstenção é boa pro Freixo e boa pro Bolsonaro, né? Fecha que engraçado. Por quê? Ambos os candidatos têm uma votação mais alta entre o recorte mais rico da população. Da população. É... Pior que seja essa ideia, né? Freixo e Bolsonaro têm um eleitorado parecido... Não, eles têm um eleitorado parecido quando o recorte é... 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 É no perfil socioeconômico. Que é um pessoal... E... 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 Mais aguerrido, né? O eleitor do Bolsonaro é o eleitor mais certo de votar nele, né? Enquanto o eleitor do Freixo também. Então... É... São eleitores... Eleitores que podem levar a eleição pro segundo turno. É... É... E no Rio você teve uma... Na última eleição foi 20... Acho que 20, 25% de abstenção. É... E aí você vai, né? Se tiver esses 25%, Aumenta muito uma chance de segundo turno no Rio de Janeiro. E 25, 25% também no Brasil. Segundo turno pra presidente da República. É... Pra Senado, é prejudicial pra Romário, né? Porque o eleitor do Romário não é um cara... Ai, que vou votar no Romário. Peraí, preciso votar no Romário. Não é. O do Molon é um cara que tem que votar no Molon. Bom, Clarissa, eu tenho que votar na Clarissa. E Siciliano, vou ter que votar no Siciliano. O Daniel Silveira, infelizmente. Pra quem vota nele, Silveira vai ser impugnado. É... Não tem chance da candidatura dele passar no TSE. Não tem, não tem. O PTSE... É... É... Alexandre de Moraes, domina. Alexandre de Moraes é um inimigo do Daniel Silveira. Ponto. É... É... É FDigal. É uma inimizade que vai durar gerações. Suposto, assim... Na questão de abstenção, é assim. E aí você pensa no cenário para deputado. Por exemplo, abstenção é bom pro candidato do Novo. Porque... É... Quem vota no Novo não é realmente a população mais pobre. É bom pra um candidato como o Bruno Casurriro. Que dificilmente o candidato do Bruno Casurriro, É... Que é do PSDB, também tá nesse perfil, né? Os candidatos ligados a César Maia. É... É ruim pros candidatos de máquina pública. Então são os candidatos ligados ao PL, né? Ao governador Cláudio Castro. Os candidatos mais ligados ao... Ao Eduardo Paes. A prefeitos do interior. Tudo isso tem uma... Uma série de dificuldades. Mas também nada que seja... Que mude muito o resultado. Aí, da lista de favoritos que a gente fez. É... Eu tenho acompanhado ali o... O resultado. Eu acho que essa eleição pode surpreender um pouco. É... Não vai ser uma eleição... Pelo que parece que a gente tem visto. Que vai ter uma renovação nos quadros da LERJ. Da Câmara Federal do Rio de Janeiro. Não vai ter. É... O que talvez tenha é... Sair candidatos que foram eleitos na onda bolsonarista. E entre candidatos tradicionais. É... Vão ser poucas figuras novas na LERJ. Na Câmara Federal. É o que parece nesse momento. É... Vão ter atenção? Então a gente vai ter esses três dias. O Diário vai fazer uma... Uma série de listas de candidatos ligados a que movimento. A que políticos. Pra gente tentar... Tentar ajudar, né? O Diário fez quase 50 entrevistas com os candidatos. A gente não teve uma audiência alta. Mas... Eu já conversei com a Vanessa. Que tem feito bastante entrevista com os candidatos de esquerda. É a nossa parte, né? A nossa parte é... É essa. É tentar ajudar. Assim... Tem um custo pro Diário. Porque é o custo do horário do... 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 É... Agradecer a você que assistiu, que assistiu os vídeos, que compartilhou. Obrigado. Amanhã a gente vai estar, a gente vai fazer live após o... No momento de... Da contagem de votos. A gente vai estar comentando, fazendo matéria. Fazendo nossas análises. E deixe seu comentário aí. E vejo vocês amanhã e sábado e domingo. Vamos dizer que... Não vejo a hora disso acabar. Abraços e até a próxima.